Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só a dominância do Bitcoin atingiu o recorde histórico dos últimos dois anos Então isso significa que o mercado agora está com bastante medo, mas deixa eu te explicar exatamente o que isso significa Quais são as oportunidades e o que levou, o que motivou esse ocorrido Bom, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente E aqui na descrição você vai encontrar o link referente ao robô de operações que eu utilizo, que é o robô da Nathan Caso você queira conhecer, acesse aí porque tem o tutorial completo, te ensino desde o zero Você não paga a taxa de licença para utilizar, é apenas uma porcentagem do seu lucro Então vamos conversar aqui a respeito dessa história Então olha só, a dominância do Bitcoin, a medida da participação do Bitcoin sobre o valor total do mercado de criptomoedas Mas ultrapassou a marca de 50% pela primeira vez em dois anos Então isso significa que o Bitcoin sozinho domina aí metade do mercado Então a gente tem o mercado das criptomoedas Ah, porcentagem X aqui está em Ethereum Já Avalanche, Avax tem tal porcentagem no mercado E o Bitcoin, ele estava com menos da metade e agora ele começou a subir E isso é um sinal de medo Isso significa que o mercado está com medo do que possa acontecer Então, a gente já não vê isso com tanta frequência Mas em períodos anteriores existiam corretoras que trabalhavam com o Bitcoin E elas só trabalhavam com o Bitcoin Então, as pessoas elas operavam E quando elas identificavam que o mercado estava para cair Um pouco antes elas passavam tudo para o Bitcoin Para jogar dentro da corretora E conseguir fazer a determinada operação Hoje, quase todas as corretoras de criptomoedas tem várias opções aí para você trabalhar Mas ainda assim a dinâmica funciona a mesma Então, quanto maior a dominância do Bitcoin no mercado Mais incerteza o mercado como um todo está Existe a possibilidade também disso ser um investimento que vem de fora Ou seja, um volume muito grande de dinheiro foi injetado no Bitcoin E de fato, isso pode mexer com a dominância Só que nesse caso especificamente estamos falando aí Da dominância que foi corroída das altcoins e passou para o Bitcoin Então, o mercado está com muito medo nesse momento Por consequência, estamos diante de uma oportunidade muito boa E eu digo isso porque Justamente quando todo mundo está com medo Quando o ativo está em baixa Que é a hora da gente se movimentar Por quê? Você vai esperar o Bitcoin subir pra caramba E todo mundo fica super confiante Aí você vai comprar? É aí que cai Então, você tem os clássicos memes aí O cara falando assim Ah, não Eu compro ele aqui Mas quando eu compro ele cai Quando eu vendo Ele sobe E é justamente isso A massa acaba se comportando da pior maneira possível E essa oportunidade aqui É uma oportunidade de ouro Bom, e a gente teve também Com isso Algo que impulsionou muito o avanço do Bitcoin E a entrada no contexto geral No Bitcoin especificamente Que também colaborou aí Pra gente atingir esse 50% de dominância Que é o pedido da BlackRock Para lançar um ETF de Bitcoin E daí Assim, a BlackRock é um gigantesco fundo E com isso Com mais uma possibilidade de um fundo relevante Começar a trabalhar com o Bitcoin Também deu um upzinho aí No mercado Então No contexto geral Eu sei que muita gente está com medo Muita gente está aí Triste da vida Porque o Bitcoin caiu pra caramba A gente teve Quanto de baixa? Quanto de baixa no total A gente chegou a ver do Bitcoin A gente chegou a ver aí Quase 80% de baixa Tô com o gráfico aqui Quase 80% de baixa Depois ele começou a recuperar E começou a cair de novo E agora Entende-se que estamos diante De um possível movimento De alta Mas isso daí também não Não é A questão Ah, o Bitcoin vai subir agora Ou vai cair, né? Se você quer saber Informação de trade Essas coisas nesse sentido Assim, né? Ah, compra agora Vem, né? Eu tô De vez em quando publico algumas análises Ou faço transmissão ao vivo Lá no canal Marcos Eduardo Que é o mesmo link Que tem aí a questão do robô de operações Mas a grande verdade É que eu acredito Firmemente Que a oportunidade É agora Tá? E o que você pensa a respeito? Coloca aí nos comentários Muito obrigado a todo mundo que assistiu E antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso aí Até mais